A noite estava escura e assombrada, mas tinha um urso que não tinha medo. Pardo P.I. Quer que eu paro de lê, pai? Só me dá um chaquete, Bel. Bel? Ah, Mel! Obrigado. Pardo P.I. Era o detetive mais corajoso e esperto da floresta toda. Oi, Kishiku. Ralph Ratinho, o que faz aí fora tão tarde? Catando coisas, viu? Vi, legal, Ralph. Ei, que belo pote de mel. Pode me dar pra mim a coleção? Sinto muito, Ralph. Meu pai tá doente e precisa pro chá dele. Ah, droga. Tchau. Enquanto o pardo entrava na caverna escura, uma sombra assustadora seguia atrás dele, cada vez mais perto. Faz mel, pai. Faz mel, pai. Por favor. Sumiu! Ararara! Agil e vivo, sou um porco que cativo. Isso me deixa muito curioso. Puxa, que dia. Eu não vejo a hora de relaxar minhas pobres espadas, Claudete. Lá, pai. Ano, pai. Nunca mais. Ah, 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 ah. Ei, Laney. Não falei pra você trazer o lixo pra dentro. Já vai, pai. Foi uma semana ótima pra lixo. Socorro! Ladrões de lixo! Socorro! Goste, exigimos ação Aquele ladrão inútil o voltou da roupa para lavar E a minha vassoura? E o nosso lixo perfeitamente bom Vocês não acham que eu estou boiado? Roubou Bel Bel Bel? Mas o que é Bel? O que foi que ele disse? Ele disse que este é um trabalho para o par do PI Tati, temos que resolver este caso e achar o mel do meu pai para o remédio Certo, pai? Quatro atos melhor Mas cadê o par do PI? Você está olhando para ele Uau! Isso vai ser importante Tati O quê? Volte aqui com as tortas Pare! Pare neste minuto, ouviu? Uau! 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 Isso me deixa louca da vida Dona Amy, sente-se bem? Uau! Sim, mas algum ladrãozinho roubou minhas tortas de amêndoa Pode descrever o suspeito, madame? Bom, ele era um sujeitinho baixinho, desta altura Desta altura, hã? Quem será que é ele? Oi pessoal, como é? Tudo bem? Rolfi Então, foi você Eu o quê? Rolfi, você não terminou a sobremesa Opa! Preciso ir Bem, é isso aí Então, Rolfi é o ladrão Não, Rolfi não Ah é? Ele coleciona coisas e é do tamanho certo, não é? Mas não temos nenhuma prova Pode ser qualquer um Me dá isso aqui Eu vou achar uma prova Viu? Pegadas Mas Lenny Quieto Puxa Esse ladrãozinho tem um pé chato, grande e feio Lenny, espera Ele tentou me desquistar andando em círculos Mas não me engana, porque eu sou muito esperto Lenny, espera aí, você não... O ladrão está do outro lado deste arbusto Lenny, você não quer ouvir o que eu... Segura isso Ei, não tem ninguém aqui? É o que eu estava tentando te dizer Você estava seguindo as suas próprias pegadas Apenas Rolfi Apenas Apenas Foi, Dacardi! O que foi? Eu tive um sonho horrível que um ratinho roubou a minha peruca. Que engraçado, eu tive o mesmo sonho. Que tá olhando, idiota? Jolene, não foi um sonho. O que? Onde nós vamos, que se for? Falar com o tio Shelby. Ele é o animal mais velho e mais sábio do brejo todo. E vai nos dizer o que fazer pra pegar esse ladrão. Tio Shelby, o que houve? Enquanto eu tirava uma soneca, algum pilantra levou meu casco embora. Isso já está ficando grave. Ainda não arrumei o mel, pai. Parece que o Ralph é que eu, ladrão. Mas não temos certeza. Ralph, não me parece o tipo de coisa que Ralph faria. Aqui está seu chá, Sr. Gus. Liga tudo. Poxa, tá falando como eu. Que se for? Esse baú é assustador. Eu tenho uma ideia, Toti. Esse baú pode ser o que precisamos pra pegar o ladrão. Oi, gente. Oi, Ralph. O que tem no baú? Oh, nada demais. Hum, o que será que eles têm no baú? Bem, Toti, as coisas de valor de todos devem estar bem seguras aqui. Certo que se for. Aquele malandro nunca mais vai achar elas. Ei, eu só espero que isto dê certo. É, lixo bom é difícil de achar. E pegaram! Onde é que está o meu lixo? E a minha vassoura? Que lixo? Eu não sei de que lixo vocês estão falando. Não banque o inocente, Ralph. É isso mesmo. Nós pegamos você com a mão na massa. Ah, bicho, lá está o malandro. Ah, ah, pegamos o ratinho errado. Pare em nome do fardo fei. Ah, o mel. Vamos lá, pessoal. Temos que pegar aquele ladrão. Que tal esta peruca, Jolene? Ah, é horrorosa. E esta aqui, que tal? Oh! Que droga, Floyd! Esta é mais feia ainda! Ah! É aquele ladrãozinho tapado. Temos que pegar o ladrãozinho tapado. Fale nos prendes de casa! Jolene, espere! Não vá, Jolene! Espera aí! Não fica assim! Volte aqui já! Vamos! Sinto por termos acusado você por tudo, Ralph. Sentimos muito, Ralph. Eu faria qualquer coisa para compensar você. Por quê? É só dizer! Tá bom! Primeiro faça minhas tarefas. Daí link meu quarto. Leve meus livros de escola. E me deixe chutar primeiro no jogo de bola. E depois me leve ao cinema. Ah, eu gostaria, Ralph. É, mas acabo de me lembrar que tenho um pai doente para cuidar e... Ah, agora eu me sinto bem, filhote. Por isso, pode continuar o que estava fazendo. Agora acho que eu vou ficar doente. Tchau, tchau! Tchau, tchau!